Mas a magnidade é sete, pute o da cadela, bela, pute, pute o da cadela BADGE DIMISTERO STATCH, AUS PRIGA CARRAGO, AUS PRIGA CARRAGO, AUS PRIGA CARRAGO Saba de bia o estresse, ela voz da que bota a nrela, bota a nrela, bota a nrela, bota a nrela BADGE DIMISTERO STATCH, AUS PRIGA CARRAGO, 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 AUS PRIG Sacula, 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 saculacent Se ficar deuddco é quatro horas enquanto Dédice Treosh sopa de piar o estresse Ela vai estar aqui, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com a dente, não tiro de dentro, não tá com a dente, não tiro de dentro Tá com a dente, não tiro de dentro, não tá com a dente, não tiro de dentro Tá com a dente, não tiro de dentro Tá com a dente, não tiro de dentro, não tá com a dente, não tiro de dentro Faz a magrida dezessete, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Há um brinco caralho Há um brinco caralho Há um brinco caralho